12 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Walter. Nesse fim de semana, a polícia prendeu quase meia tonelada de drogas numa lancha, foi isso? Foi isso mesmo, Márcia Lasmar, mais de meia tonelada de drogas apreendidas pela Polícia Federal. Olha só, duas pessoas envolvidas nessa apreensão, duas pessoas foram presas entre esses dois, essas duas pessoas, um era colombiano, essa droga vinha lá de Santa Isabel do Rio Negro, estava vindo aqui para Manaus, são 450 quilos de cocaína pura, eles chamam esse tipo de cocaína de cristal. Agora imagina você que essa quantidade ia ou duplicar ou triplicar, porque ela era pura, ia ser adicionado mais outros venenos para triplicar a quantidade que ia ser vendido ou aqui em Manaus ou distribuído para o resto do país. Então, parabéns à ação da Polícia Federal, junto com a Polícia Militar, que abordaram essa dupla que estava ali próximo ao Parque Nacional do Jaú, no município de Nova... Novo Ayrão, município de Novo Ayrão. Então, prenderam aí essa dupla e eles estavam com 400 e quilos, 450 quilos de cocaína, viu, Márcia Lasmar? Já deve ir para mais ou menos duas toneladas de drogas só nesse primeiro trimestre daqui de 2016, viu, Walter? Mais de duas toneladas de drogas já contando com essa droga que foi apreendida e não acaba por aí, não. Olha a ousadia! Olha só essa ousadia! Uma mulher foi presa com drogas e dinheiro dentro da bolsa na manhã de sábado. A prisão aconteceu no Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, e de acordo com a polícia, a mulher estava levando a droga e o dinheiro para o Puraquecuara. É, minha gente, unidade prisional do Puraquecuara, que fica na zona leste. Denúncias anônimas. As pessoas do bem, as pessoas que são contra o crime, contra a criminalidade, as pessoas do bem disseram que ela ia levar essa droga para dentro da unidade prisional do Puraquecuara e denunciaram a mulher. E é isso que a gente está trazendo aqui para você, mais uma prisão sem vergonha, em vez de viver na vida tranquilamente, fez uma bandidagem dessa e acabou sendo presa ainda bem. São 12 horas e 35 minutos, a gente sai da ronda policial e traz informações sobre o menino de 6 anos que caiu no bueiro durante uma chuva. E a Marquilze Pereira vai trazer outras informações para a gente sobre como estão as buscas por esse menino de 6 anos na tela. Marquilze. Pois é, Marcia, as buscas são feitas num raio de 3 quilômetros em toda essa área aqui. O Corpo de Bombeiras trabalha com pelo menos 50 homens. Eu vou tentar conversar com o Tenente João Filho, que coordena as buscas aqui. Vocês se dividiram, né? Quais são as reais chances? O que vocês estão procurando no Matagal ao lado, na água? Como é que está sendo feito o trabalho? Hoje nós estamos fazendo uma busca bem minuciosa, aumentamos o nosso afetivo, começamos o trabalho mais cedo. Então, temos 50 bombeiros já fazendo esse percurso. Pegamos uma equipe, ela está vindo de onde aconteceu o fato, lá na perimetral, e outra equipe está vindo desse ponto aqui e vai subir o garapé. Então, hoje, nós vamos olhar as partes mais fundas. O bombeiro vai entrar, vai fazer as buscas, e nas laterais, em situações de galho, de mato, vamos bater toda a área até nós encontrarmos essa criança. Agora, é uma área bem difícil, né? Eu vou pedir para o repórter cinematográfico, quando esse Luiz mostrar para a gente, tem muito lixo e muito mato em volta, né? Isso dificulta um pouco? Dificulta o acesso, dificulta de nós encontrarmos. Era uma criança pequena, Então, vai ficar realmente mais complicado. Tem muitos acessos, muitas áreas, muito lixo, e essa vegetação, que pode esconder o corpo da criança. Mas nós vamos bater toda essa área, minuciosamente nós vamos procurar, e pela graça de Deus, hoje nós vamos encontrar. Ok, obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Muito obrigada. Pois é, são 12 horas e 37 minutos. Continua então a busca aí pela essa criança, né? Que no domingo entrou, caiu no bueiro. A gente chama atenção, sabe para onde? Chama atenção para os bueiros sem tampas, né? E também alertando para as pessoas, quando chover, que chover torrencialmente, se afastem desses bueiros desprotegidos, que pode causar esse risco de vida aí, risco de morte, melhor dizendo, tá bom? Fica atento, fica de olho nas crianças mesmo. Olha, são 12 horas e 37 minutos, mudando de assunto. Vamos lá, Dica da Márcia Lasmar. Olha só, você que quer participar do Olha Quem Vem Pro Almoço, manda sua foto para o nosso WhatsApp, diz logo, olha, eu quero que o Walter venha aqui em casa almoçar comigo e com a minha família, que eu tenho uma história show de bola para contar. Manda tua foto para o 991537959. Enquanto você manda a foto, eu vou te dando uma dica espetacular. Olha só, há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhadinha aí no depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Minha maior alegria sempre foi brincar com os meus netos. Mas houve uma época que eu comecei a sentir tanta dor nos meus ossos que eu resolvi procurar um médico. Era a osteoporose. Ele então me recomendou reposição de cálcio. E eu escolhi Calcitran. Hoje, eu brinco, jogo bola com os meus netos e não sinto mais nada. Calcitran foi um verdadeiro milagre na minha vida. Viu aí? Calcitran repõe. Há as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exige a Calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Massinha Lasmar. É o seguinte, vamos rapidinho. São 12 horas e 39 minutos. Atenção, nesta sexta-feira, encerra o prazo para você declarar o seu imposto de renda. O nosso repórter Danilo Alves vai trazer as informações aqui na tela. Confira. Falta cinco dias o prazo para a declaração final do imposto de renda deste ano. Para você que ainda não realizou o imposto da declaração, falta apenas cinco dias. Sexta-feira é o último dia. 57% já foi declarado, cerca de 184 mil pessoas. E quem vai falar um pouquinho sobre essa última semana de declaração vai ser o delegado, auditor fiscal aqui da Receita Federal, Leonardo Frota. Muito bom dia, delegado. Como é que está essa expectativa da Receita Federal para essa última semana? Vocês esperam ainda que esse número de declarações aumente para 2016 ou não? Bom dia. Nós trabalhamos esse ano com a expectativa de um aumento de 2% em relação à quantidade de declarações do ano passado. Então, isso representa uma expectativa de 329 mil contribuintes para entregarem. Então, a gente está há poucos dias aí, faltam cinco dias, o ritmo está bastante lento e fica a preocupação. Se o contribuinte está deixando para a última hora, para o último dia, ele pode enfrentar alguns problemas de ordem técnica e não conseguir transmitir a sua declaração dentro do prazo. Quem não conseguir entregar a declaração até a meia-noite do horário de Brasília, no caso 11 horas do horário de Manaus, do dia 29, ele já está sujeito a uma multa. Agora, doutor, muitas pessoas falam para a gente que não realizam esse tipo de declaração ou pedem para outras pessoas, contadores ou amigos mesmo, realizarem até por conta de dúvidas no sistema e em relação à própria declaração. O que ele pode fazer para poder sanar essas dúvidas, pesquisar na internet, ligar aqui para a central de atendimento? Como é que ele pode fazer para ele não ter mais essas dúvidas? Bom, é preciso iniciar uma familiaridade com o programa, né? Baixar o programa no seu computador. O programa, ao longo do preenchimento dele, é disponibilizado um tutorial. Então, a qualquer momento, em qualquer campo do programa, basta o contribuinte pressionar a tecla F1, que vai abrir uma telinha explicando para que serve aquele campo, quais são as informações que ele deve prestar ali. Muito obrigado, delegado. Então, reforçando aqui para você que assiste o programa da comunidade, sexta-feira, meia-noite, prazo final para você realizar a sua declaração do imposto de renda. 57% da população já fez. E se você ter essas dúvidas, pode aí acessar ou tentar algumas informações para você realizar direitinho a sua declaração. Danilo Alves para o programa Agora. Agora, premiado! Roda a vinheta! Não! Alô! Alô, você de casa! Eu estou vendo a Alessandra passando agora aí, já entra aí no suíte. Agora, premiado, valendo o bolo. Amanhã o bolo vai ser para quem está fazendo aniversário. Preste atenção. Já tem gente na linha, diretor? Vai, fala. Alô! Você também com o mês? Uhul! Ganhou! Fica na linha! Fala com a produção! Vai, cabra! Vai lá com o mês! Fica na linha! Fica na linha! Vai! Tchau, gente! A gente vai ficar com foto na internet! Tchau! Beijo! Tchau! 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 Tchau!